Olá, salvações a todos. Hoje a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento dos músculos do manguito rotador dentro do plano escapular. Então eu venho percebendo que tantos fisioterapeutas, educadores físicos, os profissionais em geral, na hora de fortalecer o manguito, simplesmente eles passam um elástico aqui e falam para o paciente fazer um movimento de rotação medial ou, no caso, de rotação lateral. Então, para a gente falar em respeitar o plano da escápula, eu tenho que lembrar que a minha escápula não está olhando para os lados. A minha escápula olha anterior e superiormente. Então, se eu quero respeitar o plano da escápula e trabalhar dentro de uma biomecânica adequada, eu vou fazer o quê? Um coxinho para usar. um coxinho, né? Vamos fazer com uma coalha. Mais ou menos nessa espessura. E, vamos pensar. Eu quero fazer um trabalho de fortalecimento dos rotadores mediais. Se o meu cotovelo, vamos analisar o nível, este nível do escaldar, eu vou colocar, pelo menos, um nível acima do meu cotovelo. Ok? Coloco o nível acima, faço um encaixe aqui. Muito bem. Tendo feito isso, coloco entre o meu braço, o aspecto medial do meu braço e lateral do meu tronco, posiciono, nesse sentido, a minha mão. Eu vou criar um vetor levemente em diagonal desse movimento. Ok? Então, trago dentro de um ponto de conforto lateral, medialmente. Ponto de conforto lateral, medialmente. E o ponto do paciente vai quantificar a resistência de acordo com a distância mais próxima ou mais longe da resistência elástica. Ok? Toma cuidado sempre, respeita sempre a neutralidade do punho, sem trabalhar com extensão ou flexão dele. E para os movimentos laterais, eu vou inverter. Eu vou colocar agora, eu vou criar um vetor ínfero superior, no sentido lateral. Então, venho abaixo do nível do meu cotovelo, prendo a alça, vou usar o coxinho, então, no aspecto medial do meu braço, lateral do meu tronco. Agora, eu vou sair de medial, de dentro, para lateral. Trago até eu sentir uma leve resistência, o que for confortável para mim, e vou criar esse vetor de baixo para cima, no sentido lateral. Aqui. Ok? Estabilizo a minha escápula, então, não deixo lá. Criar essa protração anterior da minha escápula, aumentar mais ainda o impacto subacromial, ganho minha abertura e faço o movimento lateral, até um ponto confortável, e volto. Tudo bem? Então, quando a gente fala fortalecimento do manguito, rotadores, estabilizadores, aí os músculos, se dão uma coaptação ideal da cabeça umeral. Na cavidade glenóide, eu tenho que respeitar o quê? O plano da escápula. Tudo bem? Então, isso é fortalecer o manguito no plano de escápula. Ok?